Agora, aqui no estúdio, a gente segue no assunto meio ambiente, já que, infelizmente, o óleo não para de chegar nas praias da região nordeste. Esse caso segue tomando conta do noticiário e, claro, aqui no IP você fica por dentro de tudo isso. Em Aracaju, o MPF tem tomado algumas providências, como a colocação dessas boias de contenção nas praias. O MPF tratou desse assunto em um evento lá em Aracaju, mas já já a gente vai falar sobre isso. Agora a gente segue na região nordeste, porque o Afonso foi até Cabo de Santo Agostinho e vai mostrar pra gente como está o trabalho de limpeza das praias. Aqui em Pernambuco, o cenário é de natureza arrasada. Veja só como está a situação desta pedra aqui na praia de Pedra do Xarel, no Cabo de Santo Agostinho. Uma situação muito triste. Pernambuco está vivenciando o seu segundo ciclo da chegada de manchas às praias. O primeiro aconteceu no início de setembro e atingiu mais as praias do norte, como Olinda. Desde a semana passada, as manchas estão castigando mais as praias do litoral sul. Começou por Tamandaré, na famosa Praia dos Carneiros, um dos melhores pontos turísticos do nosso estado. Seguiu para Muro Alto, depois para Suape e agora está aqui no Cabo de Santo Agostinho, na Praia de Pedra do Xarel, já na região metropolitana do Recife. Segundo informações oficiais, são mais de 70 toneladas de óleo retiradas aqui das praias de Pernambuco. Uma grande tragédia. Bom, mas apesar da boa vontade, que a gente sabe que a gente tem de ajudar o meio ambiente e tudo isso, é muito importante tomar alguns cuidados. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Agora em Salvador, quem atualiza a situação pra gente é a Gabi. Pois é, a situação aqui na Bahia está melhorando, o cenário vai melhorando muito pouquinho, os turistas ainda têm um pouco de receio, mas eles estão vindo à praia. Por exemplo, a gente está aqui na Praia de Itapuã, um dos pontos turísticos da capital baiana. Vale lembrar que na quarta-feira, a Praia de Morro de São Paulo, que é o terceiro lugar mais pedidos para ser visitados aqui da Bahia, que circula cerca de 400 mil turistas na alta estação, a Praia de Morro de São Paulo foi interditada na quarta-feira e já foi liberada para banho. Mas isso prova o quanto o turismo da cidade, da região, foi afetado. Vale lembrar também que tem poucos pescadores. Os pescadores também foram afetados. A gente vai tentar chegar aqui para conversar com esse pescador que estava aqui já há um tempinho tentando. Boa tarde, tudo bom? Qual o seu nome? Ismael. Ismael, o maré está para peixe ou não? Está não, está não. Até parei já. Já parou? Já cansei o braço de estar segurando a vara ali. Pois é, essa é a triste realidade de quem depende da pesca, né? Inclusive, os pescadores artesanais terão direitos ao seguro defeso no valor de um salário mínimo, ou seja, 998 reais, que deverá ser pago até novembro pelo INSS. Bem, agora a gente vai ver a situação como anda em Alagoas. Wendel, o que está acontecendo por aí? Em Alagoas, 12 municípios foram atingidos pelo óleo, chegando até a locais de preservação de animais em extinção, como o Santuário do Peixe Boi Marinho. Estamos aqui em Maragogi, um dos lugares mais tradicionais do turismo do estado, onde população, órgão público e também entidades de proteção ambiental se uniram para fazer a limpeza das praias. Já foram retiradas mais de 200 toneladas de óleo misturado com areia. É importante esclarecer que, apesar do vazamento, o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas fez vários testes e indica que as praias estão próprias para banho.